Você segue conosco até as 9 horas da manhã, nós estamos aqui apresentando Notícias da Boa. E daqui de Teresina já vamos direto a São Paulo com ele, Lucas Padula, que vai trazer informação aqui pra gente. É um caso envolvendo muito tiro, hein Padula? Bom dia! É, Alder, tudo bem? Uma ótima segunda-feira pra você e pra todos que acompanham aqui o Notícias da Boa. Então, muitos tiros e três mortes. Esse caso foi registrado na tarde do último sábado aqui na região dos Jardins, em São Paulo. Região que é conhecida aí por ter casa de alto padrão, de alto valor e também, claro, por ter casa muito cara, chama muito a atenção de criminosos. Mas o que aconteceu? Basicamente, uma policial civil de 39 anos, a Milena Bagalho, Ela estava fazendo, então, uma investigação em uma casa próxima a esse caso onde tudo aconteceu. Por quê? Ela estava investigando ali naquela região, procurar pelos suspeitos, procurar sobre casos que pudesse ajudar numa investigação sobre furto de residência. Momento, então, em que o empresário, o Rogério Saladino, de 56 anos, teria, então, confundido essa policial juntamente com outro agente e disparado contra ela, Matando-a ali mesmo no local e baleando um outro policial que ali estava. Na sequência, então, os policiais que estavam fazendo essa investigação atiram contra o empresário, também, que acaba caindo no chão e falecendo logo depois. O caseiro ali, o funcionário desse empresário, vendo toda essa situação, pegou a arma que estava no chão e tentou atirar contra esses policiais, mas também foi atingido e faleceu. A polícia, né, apreendeu cerca de quatro pistolas, duas que foram utilizadas pelos policiais e outras duas que foram utilizadas, então, pelo empresário, que, por sinal, tem passagens por crime ambiental, lesão corporal e homicídio. A polícia investiga, nesse momento, o que motivou esse homem aí a fazer essa ação contra esses policiais. Será que ele estava ali, será que ele teria realmente confundido os policiais com criminosos, ou será que ele teria atingido esses policiais com medo de ser preso por algum outro crime, alguma outra investigação? Cabe agora ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa a investigar com base nas imagens, e também com a polícia técnico-científica, para tentar entender a dinâmica desse caso, e até mesmo tentar entender quem foi que matou quem. Fato é, muitos tiros, três mortos, muita comoção, principalmente na despedida da policial, onde outros policiais civis fizeram, então, uma homenagem para ela durante o seu sepultamento, né, é claro, é toda uma comoção no meio da polícia, justamente por conta desse caso que aconteceu, como eu disse, na tarde do último sábado, aqui na região do Jardim, Zé Albert. Que situação, hein, Padula? A gente acompanha as imagens das câmeras de segurança, e elas mostram ali, pelo menos parte dessa dinâmica, dessa troca de tiros, não sei como não, outras pessoas não foram atingidas também, que estavam passando ali pela rua, isso a gente percebe ali nas imagens ainda, na luz do dia, era isso, Padula? Durante a tarde. Durante a tarde. É por volta, se não me engano, das três da tarde. Olha só, os carros vão passando, a gente vai acompanhando agora as imagens, olha a correria, e então o empresário, esta policial e este funcionário acabam mortos, é uma situação aí de quebra-cabeça para a polícia tentar descobrir, como disse o Padula, quem matou quem, e saber o que de fato teria acontecido, surgiu até informação, Padula, de que no último final de semana, de que o empresário, ele teria se confundido em relação aos policiais, pensariam que seriam assaltantes, tem alguma coisa assim, mas a gente vai continuar acompanhando o desenrolar desse caso, tentar, através da investigação, eles vão tentar identificar o que de fato aconteceu. Padula, obrigado pela participação. Obrigado, Helder, uma ótima segunda-feira para você, bom início de semana, e qualquer informação, qualquer nova informação, eu volto aqui trazendo para quem acompanha o programa Notícias da Boa. Ótimo dia para vocês. Ótimo dia para você também. Lucas Padula, direto de São Paulo, trazendo informação aqui para o Notícias da Boa. São 7 horas e 22 minutos, seguimos o programa e você manda sua mensagem 2107-3003, 2107-3003. São 7 horas e 22 minutos e eu já vou...